Olá, estamos aqui para mais um programa de Dicas de Saúde. O nosso assunto de hoje é sedentarismo. Afinal, você sabe o que significa sedentarismo? Segundo a Organização Mundial da Saúde, sedentário é quem faz menos de 90 minutos de atividade física por semana. Isso afeta 60% da população mundial adulta e mata cerca de 2 milhões de pessoas todos os anos. Bom, mas pessoas sedentárias não são apenas aquelas que passam muitas horas no sofá. Quem, por circunstâncias de trabalho ou circunstâncias pessoais, passa o dia sentado já tem prejuízo na sua saúde. Até porque tempo sedentário é aquele no qual você passa sentado, deitado, sem nenhum tipo de esforço físico. Porque apenas o fato de se levantar e de ficar de pé já é suficiente para iniciar um processo de movimentação ou contração muscular, mudança no batimento cardíaco e no gasto calórico. E mesmo quem faz atividade física regularmente, digamos que 30 minutos todos os dias, mas passa o restante do dia na cadeira, também sofre algum tipo de perda na sua saúde. Isso é bem importante, né? Enfim, quais as consequências do sedentarismo? Fraqueza muscular, fraqueza óssea, cansaço crônico, obesidade, problemas circulatórios, cardiovasculares, diabetes. Olha, a lista é enorme. E um outro ponto que devemos ficar alerta também é sobre o sedentarismo infantil. Porque as crianças, elas tomam como referência o comportamento de seus pais. Se a conduta habitual deles é sedentária, as crianças também tomarão essa prática como costume e no futuro se tornarão adultos sedentários também. Até porque, né, hoje em dia, elas passam muito mais tempo na frente da televisão, na frente da telinha do celular, né? Então, incentivar as crianças a se movimentarem mais, a fazer atividades que demandem do corpo garante um futuro saudável, né? Fica a dica, isso é muito importante. E não se trata de se transformar em um atleta da noite para o dia. Se você é sedentário, deve começar de maneira gradual. Caso contrário, o seu corpo vai reclamar e muito. E isso vai aumentar as chances de você voltar a ter uma vida sedentária. É. Então, muito importante. Faça uma atividade física, faça atividade física acompanhado de alguém. Isso vai manter a sua adesão à atividade, né? Em casa, aproveite as tarefas domésticas para se manter ativo. Aproveite para sair, fazer compras, dar uma caminhada na quadra, levar o cachorro para passear, levar a criança na escola, né? São coisas do dia a dia simples que ajudam você a se manter ativo e fugir do sedentarismo. E no trabalho também. Você pode fazer pausas depois de cada hora, realizar tarefas que você fique de pé. Por exemplo, encher a garrafa de água, fazer alongamentos, passear alguns minutos depois de almoçar. Você também pode usar a escada ao invés do elevador. Ou ainda caminhar pelo escritório enquanto está falando ao telefone. O mais curioso de tudo isso é que, sem fazer nenhum tipo de atividade física, o sedentarismo por si só eleva o corpo ao limite. E o esgota. Normalmente, não somos conscientes que temos um problema de saúde e até sofrermos as suas consequências. Por isso, é tão importante educar-se na adoção de hábitos saudáveis desde pequeno. E nós estaremos aqui sempre para ajudar vocês com as melhores dicas. Fica aqui o nosso contato. O e-mail é imperthl.gmail.com e através do nosso Instagram. O meu é arroba ttstorme arroba andreabarreto79 Muito obrigada. Muito obrigada.